Cabelos cacheados, cumpridos perfumados Negros como a noite sem luar Morena cor de jambo, te amo tanto E sem você não sei ficar Sua boca gostosa me fascina Seu olhar bonito me enfeitiça Tô maluco por você Se o jeitinho de menina Me atrai, me domina Faço tudo por você Cinturinha de viola Que me faz perder o chão Esse beijo tão ardente Tem o sabor da paixão Diz pra mim que sou seu homem E que é meu seu coração Cabelos cacheados, cumpridos perfumados Negros como a noite sem luar Morena cor de jambo, te amo tanto E sem você não sei ficar Cabelos cacheados, cumpridos perfumados Negros como a noite sem luar Morena cor de jambo, te amo tanto E sem você não sei ficar Cinturinha de viola Que me faz perder o chão Cinturinha de viola Que me faz perder o chão Esse beijo tão ardente Tem o sabor da paixão Diz pra mim que sou seu homem E que é meu seu coração Cabelos cacheados, cumpridos perfumados Negros como a noite sem luar Morena cor de jambo, te amo tanto E sem você não sei ficar Cabelos cacheados, cumpridos perfumados Negros como a noite sem luar Morena cor de jambo, te amo tanto E sem você não sei ficar Cabelos cacheados, cumpridos perfumados Negros como a noite sem luar Morena cor de jambo, te amo tanto E sem você não sei ficar Não sei ficar Vamos em você ficar Isso é porque eu não sei ficar Aqui você não sei ficar